Uma jovem disse que seu pai estava participando de uma missa na igreja quando ele decidiu fazer uma pequena gravação do culto que estava sendo realizado. No entanto, a jovem ficou chocada ao assistir o que foi gravado, já que no vídeo tinha algo que não deveria estar lá. Havia uma pessoa de aparência assustadora, foi vista entre os membros da igreja e que estranhamente a figura possui uma aparência pálida e assustadora. O pai da garota também ficou espantado com o que apareceu na gravação, já que ele afirmou que não havia visto essa tal pessoa no momento em que o vídeo foi feito. Eles então perguntaram a todos na igreja se alguém conhecia essa tal pessoa, porém, todos disseram que não faziam ideia de quem poderia ser. E você? Acredita que esse vídeo é real? Deixe nos comentários. Esse é um vídeo muito estranho que mostra 14 orbs luminosos pairando no céu, sobre o meio do oceano. Veja o vídeo. E aí Não tem tudo que acontece. E aí 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 E você, acredita que esse vídeo é real? Deixe nos comentários. E você, acredita que esse vídeo é real? E você, acredita que esse vídeo é real? Nesse vídeo, veja um suposto entregador que captura imagens chocantes de uma suposta nave alienígena. O vídeo foi gravado no México. Veja. Não te passe de lança, diga? Aí chega o pinche, mas um... A ver... Su puta madre... Está movendo essa chingadera. Está aqui de bolada. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... E você, acredita que ele realmente gravou uma nave alienígena? Deixe nos comentários. Os comentários. E aí